Fala, combatente! Seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou te falar 5 coisas que você não deve fazer nas vésperas da sua prova. Então já chega a se inscrever no canal, deixando, destruindo aí o seu like, tá? E a primeira coisa que você não deve fazer é imprimir o seu cartão de confirmação em cima da hora. Então, o cartão de confirmação de inscrição, eu tô batendo muito nessa tecla porque é muito importante. É de posse obrigatória no seu concurso, na ESA, na SPCEX. Então você tem que levar esse documento. Onde que você baixa esse documento, imprime esse documento? No site da escola. Então lá no local, no portal do candidato, onde você fez lá a sua inscrição, você vai poder baixar o cartão de confirmação de inscrição, o famoso CCI. Ele é de posse obrigatória. Você vai ter que levar ele no dia da sua prova. Então olha lá os materiais que você tem que levar, os documentos. Tá tudo no seu edital, tá? Documento original com foto. E leva junto com o seu cartão de confirmação de inscrição. Beleza? Segunda coisa que você não deve fazer, ó, é separar o seu material de última hora, cara. Separar o material que você vai levar, o lanche que você vai levar, a sua caneta, enfim, todo o material, os seus documentos. Deixar isso pra véspera. Então não faça isso. Separe já com muita antecedência. Tá com uma semana de antecedência, já tenha todo o material lá separadinho. Então é muito importante pra que você não fique no sanhaço. E todo sanhaço, toda dificuldade que você encontra nas vésperas ali, você vai ficar cada vez mais nervoso e vai dificultar a sua vida. Então facilite a sua vida, tá? Faça tudo com antecedência. Terceira coisa, dormir tarde. Dormir tarde. Eu falei isso no vídeo anterior. Você tem que começar a ajustar o seu relógio biológico. Não fique até altas horas estudando. Isso vai dificultar a sua vida, tá? A sua prova vai ser feita no período da tarde, no período vespertino. Tá? Então se acostume, desde já, com antecedência, a estar estudando no período da tarde. Então se você é acostumado, por exemplo, a dormir à tarde, não faça isso, tá? Se você é acostumado a dormir à tarde ou de manhã pra estudar, varar a madrugada estudando, procure mudar isso nas semanas que antecedem a prova, tá? Não fique até tarde, principalmente fazendo coisa rolha, perdendo tempo com coisa que não tem futuro, beleza? Outra coisa aqui, ó. Não planejar o seu deslocamento. Muita gente erra isso e pode pagar caro por esse erro, principalmente em grandes capitais, cidades muito grandes, que se você errar um caminho, você vai se atrasar, tá? Se você pegar um ônibus errado, você não tem como resolver esse problema rapidamente. Então planeje, faça o planejamento do seu deslocamento até o local da prova. Como que você vai chegar? Tenha um plano B, caso o seu plano A dê errado, pra que você evite surpresas e sempre chegue com antecedência, tá certo? Sempre chegue com o máximo de antecedência possível. Outra coisa que você não deve fazer, cara, comer besteira, tá? Então comer besteira, bebida alcoólica, por exemplo, cara, corta isso na sua vida, candidato, corta isso, tá? E comer besteira, ficar comendo muita besteira. E o que é besteira, Tiago? Cara, depende, o que é besteira pra mim pode não ser besteira pra você. Aquilo que te faz mal. Então não fique comendo essas porcarias. Por quê? Eu já vi candidato, cara, com ficar tão nervoso que deu uma dor de barriga no cara e o cara ficou indo no banheiro várias vezes durante a prova e certamente isso não foi bom pra prova dele. Não foi bom pro desempenho dele. Então, você pode até estar achando engraçado, mas é um problemão, tá? Então já veja aí, cara, o que é que te faz bem? Ah, pra mim eu acho que me faz bem comer uma banana, faz bem comer um cereal, faz bem comer uma maçã. Já comece a testar essas coisas pra você ver o que é que você vai levar no dia da sua prova. Não leve algo que você nunca comeu. Ah, eu vou comprar essa barrinha de cereal aqui que você nunca comeu pra fazer a prova. Não leve, que pode te fazer mal, tá? Então teste com antecedência. Beleza? Então os cinco bisus aqui pra você, ó. De novo, esquecer de imprimir o seu cartão de confirmação, separar o seu material de última hora, não faça isso, tá? Dormir tarde, então ajuste o seu relógio biológico, não planejar o seu deslocamento, pelo amor de Deus, principalmente em grandes cidades, e comer besteira. Então pegue esses cinco bisus, tá? Passa esses bisus pra outros candidatos também, compartilha esse conhecimento com outras pessoas, e eu realmente espero que você tenha gostado e que esse vídeo tenha sido produtivo pra você. Fé na missão? Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal, e até a próxima. Tchau, tchau.